Como é que você chama, filhinha? Desidério Rodrigues Eu lembro de você Ele era drogado também? Era drogado, sim senhor, apóstolo É? Sim senhor Eu lembro de você direitinho A minha vida, apóstolo, era só pela misericórdia de Deus Muitas pessoas me conhecem, sabem o jeito que eu era Você chegou louco, eu lembro muito bem de você Apóstolo Você ficava gritando pra me dar um abraço, né? Sim senhor Hein? Sim senhor Eu estava derrubado Eu cheguei nessa igreja com uma touca na cabeça Se escondendo de tanta vergonha, apóstolo Eu era um drogado Eu bebia álcool de posto de gasolina, apóstolo Bebia cachaça Ficava uma semana na rua sem comer nada Só usando droga e bebendo álcool de posto de gasolina Igual mendigo Igual mendigo, não tinha nada, nada Nada, nada, nada Nem roupa no corpo eu tinha quase Você não tinha lugar pra dormir, não tinha roupa Com o frio desse aí que está fazendo Você ficava doido, né? Com a roxa Misericórdia, era só por Deus, apóstolo Pra aguentar um frio desse Era só misericórdia de Deus E hoje, graças a Deus, apóstolo Deus mudou a minha vida totalmente Hoje eu sou uma benção de Deus Tô prosperando, eu e minha esposa Minha esposa também é da roça Ela veio da roça, rapaz Eu conheço os dois Aliás, eu conheci você primeiro do que ela É, sim senhor Não, eu conheci ela primeiro do que você E você primeiro do que ela Sim senhor Quando você chegou louco, eu vi Sim senhor Eu quero um abraço Pra mudar a minha vida, não foi? Foi, sim senhor Você acha que eu esqueci? Não, não esqueceu não Ele gritava Apóstolo Me dá um abraço pra mudar a minha vida É Mudou a sua vida? Mudou, graças a Deus Deus mudou totalmente, apóstolo Hoje eu sou feliz Aquilo ali é de vocês, já? É nosso, é nosso Já tem carro também? O casamento que o senhor profetizou na minha vida Aconteceu Deus me deu a casa própria Um terreno na praia Nas dez praias mais bonitas do Brasil Que é na Bahia No Morro de São Paulo 90 metros quadrados Eu conheço lá É lindo mesmo, é lindo É lindo, é lindo Vem cá, dá um abraço, vem cá Hoje sou lindo Morro de São Paulo, lembra? Hoje sou livre Aleluia Deus só quer o nosso bem Hoje sou livre Livre Para ser Peraí, peraí, peraí Em quanto tempo isso? Isso em sete meses A gente casou dia 24 de outubro A gente viajou pra Salud Mel No Morro de São Paulo E eu que levei ele pra conhecer a Bahia Que ele não conhecia Que ele é paulista E ele adorou aquele lugar Ele falou Ano que vem eu vou aqui comprar um terreno Eu falei Você é homem de Deus Vamos profetizar Com duas horas depois Deus entregou o terreno pra gente A quinze minutos da praia Pra quem vivia na rua Pra quem vivia na rua Tem carro Hoje Tem o tudo, apóstolo Graças a Deus Apóstolo Minha esposa Ela fica impactada Ué, esse tanto é Seu cabelo era Você lembra? Você lembra Como é que era o cabelo dele? Os cabelos não lembram dele não Lembra? Lembra sim Ele ficava gritando ali, né? Que bom, filhinho Ver vocês bonitos assim Transformados Isso é bom pra nós, sabia? É Como é? Você não tem ideia o que é isso É porque a gente É visto No mundo Com outros olhos Eles não sabem O que estão perdendo Não, eles não sabem Tem muita gente aqui Que lembra de você Que ele ficava gritando Quem lembra que ele ficava gritando? Ih, rapaz Você está conhecido, hein? Ele está bonitinho Olha lá Olha lá Você estava acabado na época, hein? Cheio de droga Bebia álcool Eu ficava gritando Apóstolo Quero atuar, rapaz Apóstolo Eu falo Cala a boca Não, eu só depois Só me der um abraço Eu falei Esse abraço Vai mudar a sua história Que bom Parabéns, filhinhos Vocês não viram nada ainda? Vocês sabem disso? Não Você quer contar também? É, apóstolo Eu não tinha nada Eu era menina Eu sei O povo não sabe Eu cheguei na Jundia Desesperada Eu saí de casa Com 16 anos Pra trabalhar E com meus 18 anos Eu vim pra São Paulo Que era um sonho Eu morar em São Paulo E aqui eu fui humilhada Com o meu pão Que o diabo amassou Um dia Eu não aguentei mais O sofrimento Uma vez Em 2010 Eu lhe vim na TV Eu até critiquei Mas num dia Da dor, apóstolo Veio o Espírito Santo E falou Vai lá na igreja Daquele homem Você criticou? Critiquei, apóstolo Você não vai com a minha cara? Não Hoje eu te amo Você estava amangando Deu lá em casa? Não Eu só te amo Você não conhecia, né? Não conhecia Eu vi o senhor Soprando no ouvido De um surdo Eu lembro como se fosse hoje Eu falei Nossa Esse negão aí Soprando no ouvido Do surdo aí E o surdo ouviu? Ouviu Mas eu olhei Por debaixo do olho Sabe? Falei Nossa Mas apóstolo Naquele dia Pra cá O senhor sumiu Na televisão Não vi mais nunca Mas na hora da dor Depois de dois anos Que eu estava aqui em São Paulo O Espírito Santo disse Vai na igreja Daquele negão Eu cheguei lá Na jundia Desesperada Ele falou assim com você Negão? Pera aí Não, Deus falou comigo, né? Me lembrou aquela parte Ali Ah, o negão É pra sua conta E eu vim na igreja Pera aí Opa, que coisa O problema é esse Você dá a chance Pra um contar o milagre Aí o outro Quer contar também E daqui a pouco Mais outro Mudou ou não mudou? Mudou Aí no dia que o senhor Estava profetizando O casamento dele Eu estava bem Naquele cantinho Ah, quando ele estava louco Que eu estava abençoando ele Você não conhecia ele Não conhecia ele Aí eu falei Eu profetizei que ele ia casar Não, o senhor profetizou No dia que ele ia contar o testembro Que ele veio contar o testembro Não, porque ele ia casar Porque ele ia casar Você não sabia com quem É, não sabia com quem O senhor falou Quem é a pretendente Eu estava bem naquele cantinho ali Eu falei Eu vou casar com esse moleque É, moleque